Fala pessoal, seguinte, a Linhagem Geek está com uma tabela promocional pra quem quer anunciar aqui no canal. Então se você tem um produto, um curso, um serviço, um livro, mande um e-mail para Linhagem Geek Oficial com o título Anúncio no Canal. Vai ser um prazer poder divulgar o seu trabalho aqui no canal da Linhagem Geek. Não se esqueça, mande um e-mail para Linhagem Geek Oficial, arroba gmail.com Será? Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí galera, tudo beleza? Gostaram do alerta lacrate? Porque é o seguinte, recebemos uma pauta. Quando eu li eu falei, hum, tem algumas coisinhas aqui que podem sugerir uma possível lacrate neste filme do Superman Legacy, mas por outro lado já aconteceram outras situações similares envolvendo Lois Lane e Superman, tá? Então assim, vamos ler a matéria, vamos interpretar e vamos usar o contexto histórico, tá? Lembrando que o filme do Superman estreia em 2025. A gente vai tentar entender e eu quero também saber de vocês, porque a gente vai ler aqui e eu quero saber a opinião de vocês. Se isso pode ser considerado uma pré-lacrate ou não, beleza? É isso aí. Bom, não acho difícil, não acho impossível, mas claro que o Superman, ele pode estar com... pode ter uma pitadinha de lacrate. Eu acho difícil agora, né? Mas o James Gunn conseguiu fazer um bom filme de Guardiões da Galáxia. Só o futuro vai dizer, mas essa matéria, ela acende o alarme, por quê? Por conta do momento que a gente vive hoje, pô. Ou você tá de olho fechado. Ou não assiste a linhagem geek. Ou você acha que é tudo normal que tá acontecendo, tudo tranquilo. É. Sabe? O que tá acontecendo? Sabe? Focando em fracasso. Mas se você tá dando fracasso, por que que continua? Qual é a real intenção? Será que tem uma outra intenção além de dinheiro? Será que existe alguma outra questão política? Eu acho que tá muito claro a questão da lacração, né? Tá muito claro a questão da lacração que a gente é a pedida de lacrate. Lacrate forever. Agora, se isso acontecer com o novo, com o reboot que a DC tá fazendo, já sim, né? A gente vai conversar muito disso aqui. Mas se a gente já tem o exemplo da Marvel. A gente já tem o exemplo da fase 4 e fase 5 da Marvel. Sobre o que a lacrate fez. Não só a lacrate, mas a lacrate ali é 70%. Porque piora o filme. Piora por conta de opção política. Porque aí o personagem vira um militante e fica chato. A Marvel já fez isso. Se a DC for rebutar fazendo isso aí também, aí vai ficar duro, hein? Bom, galera. Eu quero que vocês prestem atenção. Porque a atriz Phoebe Dynevor, ela participou das audições teste para fazer a Lois Lane. Ela não foi a escolhida. Aqui a gente pode também ter uma declaração. Tem até um pouquinho de ressentimento nessa declaração. Mas eu quero que vocês prestem muita atenção no que ela diz, tá? Primeiro se inscreve no canal. Dá um triple C. Seja membro da linhagem. E vá também na loja da linhagem. Todas as camisas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com. Tá precisando de dinheiro? O Tom Dimas é um grande parceiro do canal. Que desenvolveu vários métodos que te ajudam a ganhar dinheiro. Então se você começou 2024 ganhando pouco ou sem dinheiro, os métodos do Tom Dimas te ajudam a ganhar dinheiro na internet, sem sair de casa. Clica no primeiro comentário fixado e fala diretamente com o Tom Dimas. E o nosso patrocinador oficial, o professor Jonas Bressan, tem o melhor curso de inglês da internet. O Método Beway já conta com mais de 20 mil alunos. E muitos estão se formando, muitos estão formados e, melhor ainda, muitos já estão trabalhando. É a sua chance de aproveitar o início do ano que tem muita gente de folga e muita gente de férias. Passa na frente de todo mundo. Vá lá e mergulhe no inglês. A gente vai dar um desconto de 200 reais e o curso vai ficar por 12 vezes de 39,70. Não perca essa grande oportunidade. Então vamos lá, galera. Com muita calma, muita atenção, tá? A atriz Phoebe Dynevor revela que estava na rodada final das candidatas para interpretar Lois Lane. Acontece que Lois Lane é quem salva o dia em Superman Legacy. Presta atenção. Aparentemente não significando o novo homem de aço interpretado por David Cohen Sweat. A atriz revela que estava na rodada final das candidatas para interpretar Lois Lane e acabou indo para Rachel Brosnan. Abre aspas. Foi um turbilhão. E então eu percebi que tinha acabado. Mas foi ótimo. Ela completou a Variety. Explicando que Lois Lane é o tipo de papel que ela quer interpretar. Aspas. Ela salva o Superman. Ela é o cérebro. Ela é realmente a destemida. Alarmes óbvios irão soar. Pois o que Phoebe Dynevor sugere é que Superman de David Cohen Sweat não é tão super, não é tão inteligente e aparentemente é medroso. Aí é o seguinte, tá? Essas declarações a gente tem que interpretar das duas formas. A primeira é a lacrate. A segunda é que a Lois Lane vai ter um papel importante. E ela tá rendendo o bloco. Ela tá enaltecendo o papel da Lois Lane. Que é normal. A Lois Lane no quadrinho, ela é uma grande companheira. Tem muita importância. Ela tem uma excelente importância que não pode ser subtraída desse filme. Agora, quem é super é o Superman. Quem é a grande estrela, o grande herói, o maior de todos, é o Superman. Então, por que que a gente... Aí vai ter um monte de gente. Lá vem ele já aqui ó, né? Vem assim, né? Lá vem ele. Mas assim, quantas vezes... A linhagem tem três anos. Quantas vezes a gente já viu, já não viu isso acontecendo? Aqui na linhagem só, tá? De você ter o personagem principal, o herói, a estrela ser subtraído por conta da cartilha. Vocês aí devem estar pensando em um monte, tá? Então, o receio é mediante aos acontecimentos recentes, históricos. De você ter a grande estrela, o grande personagem, ser subtraído por uma cartilha e fazer com que de alguma forma ele fique inferior. Por conta da cartilha, nem por conta da história. Exato. De ter um motivo, de ter um, sabe? De ter um elemento, nada disso. É porque a cartilha, ele não faz parte da minoria, então ele é nerfado. É isso que acontece. Quantas vezes a gente já não viu acontecendo aqui? Então, é esse o receio. Ó, eu vou resgatar aqui dois filmes do Superman, tá? Não vou resgatar quadrinhos, porque eu não lembro de nenhum quadrinho da Lois Lane salvando o Superman. Inclusive, eu quero pedir aí a ajuda de quem manja muito de quadrinho. Quando a gente pensa em Lois Lane salvando o Superman, a gente não pensa em a Lois Lane voar e carregar o Superman, ou não. Mas, no filme Superman, do Christopher Reeve, o Lex Luthor, ele coloca uma corrente de kriptonita no Superman e o Superman fica numa piscina. Quem salva o Superman é a senhorita Tachmaker, que é a comparsa do Lex Luthor, a peguete do Lex Luthor. Ela tira a corrente de kriptonita do Superman. Ela salvou o Superman. Sim. Ela salvou o Superman. Este tipo de salvamento, pra mim, tá ok. A Lois Lane do Superman do... Vou trazer mais um ainda, hein? Vamos para a Lois Lane do Superman do... Brando Roof. O que que acontece? O Lex Luthor inspeta o Superman com uma pedra de kriptonita, ponte aguda, e ele cai. E aí vem o Ciclope dirigindo o aviãozinho, o hidroavião lá, junto com a Lois Lane, o filho. E a Lois Lane pula na água e traz o Superman de volta. E aí ela tira a kriptonita que estava nas costas dele. Salvou o Superman. E pra fechar, no Superman do Batman versus Superman, o Superman do Henry Cavill, eu não sei se estava com a lança do Batman espetada ou estava perto. A Lois Lane chega perto, joga pra longe. Ela joga dentro da água, eu acho. A lança. Então, Lois Lane salvou o Superman. Esse tipo de salvamento, pra mim é tranquilo, tá? Exatamente. Isso eu não considero lacrate. Se isso acontecer, eu não vou considerar. Eu vou considerar lacrate se o Superman tiver numa luta contra o Brainiac, e aí aparece a Lois Lane, o Brainiac vai matar o Superman, e aparece a Lois e ataca o Brainiac. Aí, peraí, né? Então, assim, a gente tem que também interpretar. O salvar o Superman. O que é esse salvar o Superman? Beleza? Porém, essa questão aqui que ela diz que o Superman não é tão super, não é tão inteligente e aparentemente é medroso, isso aqui me incomodou. É, isso aí é realmente. Isso aqui é o que mais... Não é nem a parte da Lois Lane salvando o Superman, tá? Porque mulheres salvam muitos homens também. Muitos. Exatamente. Muitos. Agora, um Superman não tão inteligente e aparentemente medroso, porque assim, vamos lá. Quando o Superman está no modo Clark, ele passa isso. Ele tem que ser medroso, ele tem que ser meio bobo, né? Meio assim, ai, não sei o que tá acontecendo. Mas o Clark do Christopher Reeve. Isso. O Clark do Henry Cavill é igual ao Superman. É, exato. Que é o que... O que o Clark do Christopher Reeve é o Superman original. Então, porque muita gente, e eu acho até interessante essa crítica, que quer essa diferença do Clark e do Superman. Sim. Que é interessante você ter essa diferença, que você não teve recentemente. Sim, por exemplo, naquele encontro do Henry Cavill com o do Clark, com o Bruce Wayne e o Lex Luthor. Sim, exatamente. O Clark tava mesmo... É, é. Ah, belo Clark, né? É. E você trazer essa dicotomia do Superman e do Clark, ela é importante também. Faz parte do disfarce. Você olhar pro Clark e falar assim, Clark, tu acha que esse cara é o Superman? Todo atrapalhado, tropeçando, fazendo um monte de cagada. Agora, o que ela tá falando é que o Superman não é tão super. Uma coisa é o Clark ser assim. Agora, o Superman não sendo tão super, não sendo tão inteligente e aparentemente medroso, aí é um negócio que pra mim não desce, tá? Então eu quero saber a opinião de vocês em relação a tudo isso que a gente conversou. Sobre a Lois salvando o Superman, sobre as declarações da Phoebe Dinevor e este Superman que não é tão super, não é tão inteligente e aparentemente medroso, tá? Quero saber a sua opinião, que é muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um CCC, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.